O arrebatamento é um fato na Bíblia. Esse fato ocorre antes, durante ou depois da tribulação. E aí, professor? Veja, meu querido irmão. Dois minutinhos, hein? O arrebatamento é um fato, mas não o arrebatamento secreto. Então é muito importante que o irmão tenha isso em mente. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, veja como que é o arrebatamento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, em que contexto os usos são arrebatados? Ao som de trombeta e quando ocorre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Então veja, o arrebatamento não é nada de secreto. É um evento audível, é o som de trombetas e visível. Porque os mortos serão ressuscitados e os justos serão visivelmente transformados. Então, primeiramente, querido irmão, com muito carinho lhe digo, tire da sua mente a ideia do arrebatamento secreto, porque ela é antibíblica. E sobre o tempo, leia Apocalipse capítulo 7, versos 9, 13 e 14. Ali você vai perceber que o arrebatamento visível e audível ocorrerá depois da grande tribulação. Leia Apocalipse 7, versos 9, 13 e 14.